Boa tarde meu povo do meu canal no YouTube Para receber as notificações se inscreva Gente vocês lembram que eu vim aqui Eu creio que era no mês de junho Não me recordo bem Vocês lembram que eu mostrei aqui Esse lugar cheio de água O Lago Sul Gabriel aqui Meu parceiro Meu parceiro Gente olha só como é que está Isso aqui agora Vou mostrar para vocês Como é que está Olha só Vocês lembram que estava assim O Lago Sul estava cheio né Está vendo O vazio que está Vocês já pararam para pensar O que era da gente se não fosse Deus O que é da gente sem Deus Se Deus não mandar chuva Para que haja plantação para a gente se alimentar Se Deus não mandar chuva Para a gente beber água Tem gente que já levanta o dia reclamando Por isso que eu digo para vocês Em tudo dá glória Que Deus é bom Que Deus é bom Que Deus é bom Ai de nós se não fosse Deus Por que apagou aqui E aí